Uma solenidade no Tribunal do Júri em Santa Inês marcou a diplomação do prefeito e do vice eleitos no município de Bela Vista. A Justiça Eleitoral irá realizar a diplomação do candidato eleito na data de 12 de janeiro do município de Bela Vista. Nesse ato nós iremos entregar o diploma para o prefeito eleito, para o vice-prefeito, e celebrar uma ata no qual constará presente de todos os presentes aqui no evento. Essa diplomação é algo de praxe a cada eleição, né? Sim, a diplomação é algo de praxe, é feito pela Justiça Eleitoral. Após essa diplomação, o respectivo candidato irá tomar posse perante o poder legislativo municipal, após esse ato de diplomação. O prefeito diplomado José Augusto Souza Veloso Filho, do PSDB, e o vice Josiel Roseno Oliveira destacaram a importância desse momento. Muito importante, a população belagistense estava ansiosa por esse momento, né? E agora é ser diplomado, tomar posse do município, fazer o levantamento de como estão, com a real situação da prefeitura, e arregaçar as mangas e partir para o trabalho, né? Que é isso que o povo mais espera. O resultado da eleição surpreendeu você? Um pouco. A gente já esperava que seria uma diferença boa, mas superou as expectativas, superou. É uma grande satisfação e uma emoção representar o povo, o qual me escolheu, e estamos prontos e aptos a exercer a nossa função para o bem-estar do povo ali da nossa cidade. O novo pleito foi realizado no município após o prefeito anterior, Orias de Oliveira, do PCdoB, e a vice-prefeita Vanusa Santos Moraes, do MDB, terem os diplomas caçados por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. A eleição suplementar foi realizada no dia 12 de janeiro. Durante todo o dia de votação, a movimentação nas sessões eleitorais foi considerada tranquila pelo Tribunal Regional Eleitoral. O prefeito eleito foi José Augusto Souza Veloso Filho, do PSDB, e o vice-prefeito Josiel Roseno Oliveira, com 3.639 votos. Em segundo lugar, ficou Daniel da Conceição Silva, do PSB, com 2.957 votos. Em terceiro lugar, com 185 votos, ficou o candidato Gilton da Silva Coelho, do PSD. No ato de diplomação, Augusto Filho disse que o resultado superou as expectativas e destacou as prioridades a partir de agora. Várias casas estão sem água hoje em Bela Vista. Estradas com difícil acesso à saúde, o hospital não funciona como deveria funcionar. Então, não tem uma área certa. A gente vai ter que trabalhar em todas as áreas que estão críticas. E não podemos ceder tempo. Temos que diplomar, tomar posse e já partir para o trabalho, que é isso que o povo está esperando. À noite, prefeito e vice foram empossados, mas na Igreja Católica da cidade, porque o presidente da Câmara, em exercício, não compareceu ao evento para dar posse ao prefeito eleito. A cerimônia, então, foi conduzida pelo vereador Carlos Magno dos Santos, e outros três vereadores estiveram presentes e garantiram o quórum.